Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilidade? Comigo tá tudo ótimo, como sempre, e hoje, numa ocasião muito especial, estou aqui com ela, a Vandinha da nova série da Netflix, Mariana Alexandre! Oi gente, tudo bem? Que prazerzão tô aqui! O prazer é todo meu, aliás, Mari, por gentileza, conte aqui nos bastidores da dublagem para os seus fãs como é que foi a sensação de dar voz, de dar vida, na versão brasileira de uma personagem tão esperada, tão querida do público, que curte a família Adams. Adams, eu sou um desses fãs, inclusive, vou maratonar, diz aí pra gente como foi o hype e como é que foi dar voz a essa personagem tão icônica. Cara, pra mim foi incrível, porque eu também, eu amo a Vandinha, eu amo a família Adams desde sempre, inclusive lá em casa, eu tenho dois Funkos da Vandinha, do Feioso, da família inteira, e era a personagem dos meus sonhos, assim, que eu queria interpretar, e tive o prazer de poder dar a voz na versão brasileira dessa nova série, que tá incrível, inclusive, Netflix arrasou no marketing, tá arrasando na série de verdade, espero que tenha uma segunda temporada, e vai ser, por favor, assistam, porque, poxa, fiz com todo o meu coração pra todos os fãs de família Adams. É isso aí, galera, assistam dublado, prestigiem a boa dublagem, aproveita, Mari, diz aí aí suas redes sociais pra galera te seguir. Gente, me sigam no Instagram e no TikTok, é o mesmo, é Mariana, underline, Alexandre. Mariana com dois N's. Maravilha, e estamos aqui finalizando a primeira temporada de uma super série que eu não posso falar qual é. Isso aqui é o triste da nossa profissão, a gente nunca pode falar até lançar, mas eu posso adiantar pra vocês que é uma série maravilhosa. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera, um beijo e fui. Vou. Tchau, tchau.